Oi gente, vou começar mais um vlog pra vocês e hoje é sexta-feira. Ô gente, mentira! Hoje é quarta, eu tô confundindo um bocado do feriado. E eu, minha mãe e meu pai vamos ir fazer compra. A gente não ia esse mês porque estávamos todos apertados. Mas aconteceu uma benção, graças a Deus, e nós vamos conseguir fazer compra esse mês. Graças a Deus. Deus, gente, prepara tudo. A gente acha que não vai dar certo, mas é só confiar em Deus que tudo dá certo. Cheguei do serviço faz pouco tempo, agora já vai dar seis e meia e vamos sair porque o mercado hoje deve estar lotado, né? Aí eu vou filmar tudo pra vocês lá. Assim eu espero, né? Porque eu acho que eu vou gravar. Chego lá, tá lotado e eu não gravo nada. Vamos, vamos, simbora. Pegar minhas coisas aqui e já é. Chegamos aqui agora. O mercado hoje não está muito cheio, graças a Deus, né? Porque ninguém merece vir à noite cansada e ainda o mercado está cheio. Mas não está. Minha mãe aqui, meu pai aqui. Estamos aqui na parte do estacionamento ainda. Se vocês verem, minha voz estiver ruim porque eu estava doente. Estou aqui. Já fizemos aqui a parte do grosso, olha. Do grosso. Não é não? Agora vamos começar na parte de produtos de beleza. Meu pai fica rindo que eu falei. O grosso. Não, aqui não tem nada para nós. É aqui. Vou terminar na parte fina. Ah. Aí agora vamos para todos de higiene pessoal. Vamos ver. Não estou filmando muito por causa da minha voz. Aí só comecei a forçar falando alta e o pior. Esse mês nós pegamos esse shampoo aqui. Hã? Um separador? Não, pois hoje nunca usei dele. Já usei outras coisas. Esse é detox. É. É bom comprar um aquele que nós... O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Já sai o cheiro no ambiente na hora Aí eu peguei esse Eu peguei também steak, sabe? Empanado de frango Pra me fritar agora Pra gente levar Eu peguei pra mim Tem danone, tem outras coisas Mas é pra todo mundo Comprou shampoo, concentrador Mas é pra todo mundo Esse aqui é meu E só esse aqui que não, né? Pra gente que ia usar meu banheiro Como vocês podem ver Eu ainda não tô muito legal Mas já melhorei Tô com a voz horrível Tô com a voz horrível Mas estou melhor O que que eu tinha? Eu acho Tenho praticamente certeza Que minha amigdalite Deu amigdalite, sabe? Pra quem não sabe o que é amigdalite? Amigdalite é Inflamação das amígdalas É horrível Dá febre, dá tudo Eu tava muito mal Segunda e ontem Terça É, hoje é quarta Segunda e terça Tava muito mal Fui no médico ontem O médico não foi muito legal Ele só passou de pirona pra mim Porque ele não tinha certeza Se é amigdalite Eu mesma tô tomando remédio Por conta própria Só tenho certeza que é Não faça isso em casa, tá bom? Mas eu tenho certeza que é Tá até machucada Minha garganta lá atrás, sabe? Tenho certeza Da outra vez que eu tive Eu já tive uma vez só E agora eu tive de novo Ano passado eu tive E agora eu tive de novo Fiquei bem mal Bem mal Mas eu tô melhorando Só tô com a voz assim Porque parece que Eu tomei o antibiótico Aí congestionou aqui Assim, sabe? Começa a soltar até O que não era pra soltar Aí a garganta ainda está Se coisando, né? Como comecei a tomar remédio agora Então tem que esperar Todo o processo Daqui a pouco O Diego vai me buscar Pra gente ir lá pra casa Já coloquei pra fritar o Como é que fala? O steak Na panela elétrica E agora eu vou fazer o pão Pra comer a manhã de manhã Tá aqui, ó, fritando Vou fazer o pão E agora eu vou fazer o pão Gente, hoje é quinta-feira E ontem eu acho que eu nem filmei pra vocês Mas a manhã veio pra cá Umas 11 horas Não, umas 11h05 Chegava aqui umas 11h30 Cheguei que estar ali Fazendo um café Com a toalha Com o guardinapo no ombro Apagando de cozinheiro Vou ligar meu notivo cliquei E é isso, né? Sei que eu vou fazer aqui hoje Porque a cara tá limpa hoje Só vou varrer Acabei de tomar remédio Minha garganta ainda está Dessa situação Mas minha voz é mais por causa do nariz Porque começa a tampar, né? Aqui tem o pão já Que eu trouxe ontem É o que eu fiz Aqui tem mais um Aqui tem dois E aqui o Diego já fazia o coisa Deixa ficar pronto o pão Eita Aí faz o caputino E o chocolate Tá aqui as cápsulas Tá acabando Aí essa é de chocolate E essa é de leite e caputino O Diego logo cedo assistindo o negócio O que é o negócio é esse? Sei que é de bicho, né? Fala, oi Bom dia Bom dia Aqui está o Nescau, ó A caneca é grande Aí ela fica um pouquinho Dá um pouquinho nessa caneca Mas eu gosto de fazer nela Porque é grande Meu pãozinho Muito obrigado, meu anjo, tá? Beijo Colocar aqui alguma coisa pra assistir Tô aqui na sala já, ó Pra pegar o wi-fi Já tomamos café Como vocês viram E agora eu tô dando uma geralzinha aqui Mas é o que eu faço sempre Por isso que eu não tô mostrando Eu gravei um vídeo Esses dias Eu postei aí Então vocês não vão cansar De me ver limpando aqui, né? Sem os móveis Aqui eu deixei o pano de prato E o paninho da pia de molho Que eu vou lavar Porque eu vou lavar Porque tem que lavar, né, gente? O pano de prato Essas coisas ficam na pia Aqui a pia está limpa Vou pegar esse pano aqui Pra limpar ali A pia do banheiro Vocês já escutaram esse barulho? O Diego tá lá em cima Limpando as telhas Porque Quando teve a reforma Quando mexeu no telhado O pedreiro deixou Uma sujeirinha lá em cima A área aqui, ó Tá limpinha Porque ele levantou E já limpou lá fora Agora eu só Enquanto ele tá lá em cima Eu tô dando uma organizada aqui Não tem muita coisa que fazer, ó Eu tenho que comprar O aspirador de pó Pra me deixar aqui Trazer já Porque eu varro Passo pano E mesmo assim Fica com pó, sabe? Fica limpo Mas como eu tenho Rimite alérgica Então Eu sei Eu sinto que tem pó Aí eu vou comprar o aspirador Pra mim Dar uma Sumida com esse pó daqui Acabamos aqui, gente Ele tá ali com a sujeira Que ele fez Ele limpou Aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Limpou aqui Nesse coisa Tava tudo sujo Lá em cima do telhado Fiz uma poeira danada, né? Bonitão Olha que os dentes Estou tudo em ordem A gente já tava esquecendo Pra gravar Eu sou a Lúcia Pô E nós almoçamos Esqueci de gravar Porque eu tava Liguei pra lá Existe uma chamada de vídeo E eu mostrei pra ela Fazendo almoço E eu esqueci de filmar depois Porque eu tava almoçando pra ela Com o celular Então a gente não vai gravar Aí eu tô indo embora O dia que você tá aqui Ele vai trabalhar agora Tá Tchau Tchau galera Ai Que bom Ai eu esqueci de filmar Eu tô indo embora Vou começar a usar esse vlog Por aqui Porque eu não sei O que tá esse vlog Mas espero que vocês tenham gostado Desculpe a minha voz Se vocês tiverem me desculpando Deixa o like Se inscreve no canal Se ainda não for Se inscreve Beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo